O principal destaque do nosso portal hoje é a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo afastamento da deputada estadual Lucinha, Lúcia Helena de Amaral Pinto, conhecida como a Lucinha, foi afastada do cargo por decisão do TJ. Ela é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público, que aponta que ela seria o braço político do grupo miliciano do Zinho. O bonde do Zinho é o herdeiro da Liga da Justiça, o nome mais famoso noticiário nacional, a Liga da Justiça, e se concentra em regiões da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da capital. Então é um grupo bem poderoso, tem um arsenal poderosíssimo, que dizem. Então essa decisão cai em cima da deputada Lucinha, que atua na Zona Oeste também, o seu berço político é a Zona Oeste, afastada do cargo. A Lerge soltou uma nota, informando que ainda não recebeu o comunicado oficial sobre esse afastamento, mas assim que receber, vai tomar as medidas cabíveis. A Lucinha ainda não se pronunciou, a equipe do ICL está atrás dela, para ver se ela comenta, se sai algum comentário da equipe da deputada Lucinha, mas até o momento não temos a notícia de um pronunciamento oficial. Rapidinho, Vivian, isso bate com o que o professor estava acabando de falar, é uma operação da Polícia Federal, combatendo milícia. Vai na cabeça, vai na chefe, pode, ela tem direito à defesa, mas que estaria dentro da Assembleia Legislativa. É uma ação que vem de autoridades federais para tentar combater, não a miudeza do crime, mas quem comanda. É interessante, né, Lucas? E obviamente não existe, é uma investigação, não tem uma condenação, mas a gente sabe que as milícias no Rio de Janeiro, e o crime organizado no Brasil inteiro só existem com a força que possuem, porque tem ligações com a política, né? A história de vida do Jair Bolsonaro, sua família, seus filhos, está aí para não deixar a gente mentir, né? E a gente tem aqui um destaque também, com um material exclusivo do nosso site, que é o segundo destaque, deputados do PSOL explicam por que não votaram a favor da reforma tributária, eu chamei, inclusive, essa notícia na abertura do programa, e aí tem um bate-papo exclusivo, com a explicação da Fernanda Melchiona, e também do deputado Glauber Braga, né, Lucas? É isso, Vivi. Enquanto a maioria da bancada do PSOL votou junto do governo a favor da reforma tributária, esses três parlamentares, a Fernanda Melchiona, o Glauber Braga e a Sâmia, Bomfim, se abstiveram da votação, e a Melchiona e o Glauber deram uma entrevista ao ICL Notícias, na reportagem do Chico Alves, eles apontam que os pontos que favorecem os mais ricos estão garantidos, enquanto os que beneficiam os mais pobres ainda estão em aberto, ainda tem que ter mais negociação para se concretizar, por isso a abstenção. Mas a bancada do PSOL votou majoritariamente a favor, né, isso é um ponto importante de se destacar, nas redes sociais o Ivan Valente, que participou da comissão, inclusive, disse que a reforma não é a ideal, mas é a possível, então a discussão é importante, que está se travando aí também, no campo do PSOL, no campo que dá para dizer que faz parte do governo, mas não faz parte do governo, mas enfim, os embates que a gente sabe que existem, né, até para puxar o governo um pouco mais para a esquerda, né, para poder fazer, não ficar refém do central, é importante também esse tipo de embate, esse tipo de discussão, mas temos aí essas diferenças no próprio partido, né, enquanto esses três parlamentares votaram em abstenção, não votaram contra, foi abstenção, e se colocam por que que votaram em abstenção, se abstiveram, temos também uma parcela do partido que votou a favor, junto do governo.